Aqui então, no stand da Milênio, trazendo o pessoal, estão passando tanta gente, e a gente vai conversando, com a maioria que a gente puder conversar, a gente vai conversar. Está chegando aqui já com a gente também, o vereador Maílson Oliveira, estamos ao vivo, Maílson, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa festa, o que você está achando, como é que você está enxergando isso tudo. Josué, boa noite, uma alegria estar aqui com você, eu estou muito feliz, a festa está maravilhosa, muita gente, muitas pessoas, o povo de Alvorada entendeu o chamamento de uma tradição, que é a festa aqui da Apeal. Muita gente, deu uma população enorme aqui hoje, fiquei muito feliz. Muita gente, a gente viu que as autoridades também tem passando, os deputados, eu vi pelo menos três ali, pelo menos, vocês estão resolvendo. Estava o deputado Luizinho, o deputado Laerte e a deputada Lebrinha. Você que está falando, Marcão. As autoridades estavam aqui, estava o nosso presidente da Câmara, o vereador Biric, e o vice-presidente Marcão está por aqui também. Que é bom, segura o que a gente fala. Maílson, obrigado, sucesso, uma festa linda. E vocês... A Câmara de Vereador contribuiu bastante. Contribuiu, eu vi lá isso. E nós estamos felizes, estamos aqui prestigiando a festa aqui, e parabenizando você por ter esse programa, que traz informação à nossa gente. Obrigado, meu irmão. Se topar o presidente aí, e o deputado também, fala que nós estamos aqui à disposição. Tá bom? Chega pra cá, Marcão. Marcão, chega pra cá. Cara, que alegria. Eu estava falando ali com o Adão e a equipe da diretoria, dizer que vocês acreditaram que poderia...